Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Continuaremos agora o nosso estudo sobre a conversão do apóstolo Paulo. Paulo era um judeu natural de Tarso, uma cidade da Cilícia, de acordo com Atos 21, 39. Ele havia sido levado a Jerusalém, onde estudou sobre a orientação de Gamaliel, um mestre fariseu de grande influência na época. Em Atos 22, 3, Paulo informa que foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei. Ele diz também em Atos 22, 3, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo havia se tornado um fariseu, porém ele era muito zeloso ao ponto de isso beirar o fanatismo. Em Gálatas 1, 14, ele fala a respeito dessa herança judaica e ao mesmo tempo deste zelo, desse extremo zelo que ele tinha para com a tradição judaica. E isso, obviamente, levou-o a praticar muitas coisas contra a pessoa de Jesus. Jesus não se encaixava, amigo ouvinte, na compreensão tradicional dos judeus e muito menos de Paulo. Os judeus viam, acreditavam que o Messias se manifestaria de uma forma soberana para governar em Jerusalém e governar o mundo. Eles não poderiam aceitar a hipótese de o verdadeiro Messias morrer numa cruz. Por quê? De acordo com Deuteronômio 21, verso 23, o texto diz que todo aquele que for pendurado num maldeiro é maldito de Deus. Então, quando Cristo é morto na cruz, eles simplesmente têm a confirmação de que realmente Cristo não seria o Messias verdadeiro. Porque se Deus permite que Cristo morra numa cruz, é porque Cristo é amaldiçoado por Deus. Então, a crucificação de Jesus era uma contradição, era inaceitável. E por isso que em 1 Coríntios 1, 23, Paulo diz que a cruz, o evangelho e a cruz, o Cristo crucificado, era um escândalo para os judeus. Porque Deus não permitiria que um justo morresse pendurado numa cruz. E se Cristo morreu na cruz, ele, obviamente, era amaldiçoado por Deus. Só que eles não entenderam Isaías 53. Isaías 53 diz que Cristo, que o Messias levaria sobre nós os nossos pecados. Ou seja, ele se tornaria maldição no nosso lugar. Cristo foi pendurado numa cruz, não porque ele era mal ou porque era amaldiçoado por Deus, mas porque por sua bondade, ele assume a maldição no nosso lugar. E o apóstolo Paulo não havia entendido isso. E, obviamente, para eles, Jesus era o impostor. E, por causa disso, o apóstolo Paulo começou a perseguir duramente os cristãos primitivos. Para isso, algo curioso aconteceu. O apóstolo Paulo se tornou uma espécie de apóstolo do Sinédrio. Nos dias de Paulo, amigo ouvinte, os judeus estavam espalhados em toda a região da Judéia e fora dela. E eles eram organizados em uma espécie de rede. E a sede principal era em Jerusalém. Dali de Jerusalém, onde existia o Sinédrio, os fariseus, os líderes religiosos da época, usavam as sinagogas locais como centros de apoio para as comunidades locais. E o Sinédrio enviava mensagens, orientações, instruções para estas sinagogas locais que atendiam a esses judeus espalhados pela região. E, muitas vezes, o Sinédrio enviava orientações por meio de cartas, através de um homem chamado Shaliach. Shaliach é uma palavra hebraica que significa enviar. Então, existia este agente oficial do Sinédrio que levava informações do Sinédrio para as sinagogas locais. Quando nós lemos em Atos que o apóstolo Paulo pediu cartas aos chefes da sinagoga para perseguir os cristãos, nós lemos isso em Atos capítulo 9, versos 1 e 2, percebemos que o apóstolo Paulo recebeu do Sinédrio a autorização e ele se tornou um Shaliach, ou seja, um representante, uma autoridade, um mensageiro, um apóstolo, diríamos assim, do Sinédrio para perseguir os cristãos e executar a vontade do Sinédrio. Então, perceba que antes de ele ser um apóstolo de Cristo, Paulo era um apóstolo do Sinédrio. Para você ver a mudança radical pela qual o apóstolo Paulo passou. E amanhã estudaremos e veremos como ocorreu esta mudança radical na vida de Paulo. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp? Além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples. Você pode acessar agora ADV.ST barra Rádio Novo Tempo. ADV.ST barra Rádio Novo Tempo. Fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro. E deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros.